Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago pra vocês a análise tão aguardada do Xiaomi Pocophone F1 galera o mais novo aí matador de top de linhas que deixou todas as outras empresas enlouquecidas esse aparelho conta com o processador mais top, os Netragon 845, 6 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento interno, temos desbloqueio por infravermelho que é um espetáculo tecnologia, liquid cool, enfim, o aparelho tá sensacional e ele pode ser seu já que ele está sendo sorteado no canal KTEC, sorteio vai ser realizado agora no dia 29 então dá tempo de você se inscrever, dia 29 em uma live aqui no canal às 8 horas da noite horário Brasil e 0 horas meia noite aqui no horário de Portugal vai ter a live no canal para o sorteio do Pocophone F1 assim também como o sorteio do Mi Max 3, então se você não se inscreveu ainda vai na descrição do vídeo, clica no link para se inscrever no sorteio que você pode ser o ganhador dessa máquina o aparelho tá incrível e vale muito a pena vocês darem uma conferida na análise completa desse bichinho para você adquirir o seu, o link vai estar na descrição do vídeo, basta você clicar e realizar sua compra já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e bora conferir a análise completa do Xiaomi Pocophone F1 Bom galera, então vamos começar aí falando do design e dimensões do Pocophone F1 ele possui 7,5 cm por 15,5 cm e temos uma espessura aí de 8,8 mm e ele pesa aproximadamente 182 gramas aqui na parte da frente, no notch do smartphone, temos uma câmera que auxilia o infravermelho para o desbloqueio facial, o seu speak para ligações que também é um alto-falante secundário já que ele tem som estéreo, tem os sensores de luminosidade e proximidade, sua câmera frontal na parte de baixo não temos absolutamente nada, os botões aqui são virtuais ou a navegação por gestos como está habilitado continuando aqui embaixo temos o seu microfone e conector para carregamento e transferência de dados no padrão tipo C, alto-falante principal na lateral direita o seu botão power e os seus botões de volume na parte superior, conector para fone de ouvido que é excelente e um microfone aqui para redução de ruídos e na lateral esquerda temos a gavetinha para você colocar chip e cartão de memória na parte traseira do smartphone temos aqui a logo da Pocophone selo certificado CE, leitor de impressão digital, suas duas câmeras traseiras com inteligência artificial e aqui o seu flash Dual Tone galera, é um smartphone relativamente feio muita gente tem falado que não é um smartphone bonito que ele tem o acabamento em plástico, sim ele é todo em pólicamornato, plástico inteiramente em plástico mas de certa forma é bom é muito mais resistente por exemplo do que o vidro então no geral é um design bonito sinceramente não tenho do que reclamar é um dos poucos smartphones que eu utilizei com capa porque eu acho ele com capa mais bonito do que sem capa mas enfim, é muito de gosto ele tem uma boa pegada é um smartphone que não é tão fino por conta da sua bateria que é de 4000 mAh mas no geral não tenho realmente do que reclamar do design do Pocophone F1 passando agora vamos para sensores e conectividade ele possui um sensor de luminosidade e proximidade acelerômetro bússola, giroscópio, RAW e biométrico nas suas conexões temos o Wi-Fi do Allband GPS, 4G, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 conexão OTG e para a galera que gosta temos aí um top de linha com rádio FM isso é realmente raríssimo em um smartphone com essas configurações e é um aparelho aí do AllChip que também aceita cartão de memória mas é aquele esquema de gaveta híbrida ou você coloca dois chips ou apenas um chip e mais o cartão de memória e com relação ao 4G podem ficar sossegados que vai funcionar perfeitamente em todas as operadoras tanto do Brasil quanto de Portugal vamos agora para a tela do smartphone ele vem equipado aí com uma tela LCD IPS Full HD+, de 6.18 polegadas com a proporção 18.9 por 9 quase 19 por 9 por conta aqui do notch do smartphone a tela dele é incrível como vocês podem ver temos uma resolução 2246 por 1080 pixels full HD+, né? com uma densidade de 416 ppi e proteção Gorilla Glass o que é excelente, né galera? como vocês podem ver a tela do aparelho é linda é impossível enxergar algum pixel nessa tela o brilho é excelente está no máximo de brilho aqui da tela é muito bom vou mostrar aqui algumas imagens para que vocês possam ver embora não tenhamos aí uma tela AMOLED no smartphone o preto é bem preto é um preto bem sólido que temos no smartphone as cores, ó, bem vibrantes não tem realmente do que reclamar deixa eu colocar aqui um vídeo para que vocês possam ver olha isso, galera que espetáculo que é essa tela olha isso tudo que você for assistir aqui você vai ter uma excelente experiência de visualização você vai conseguir assistir seus filmes suas séries YouTube para você jogar a tela vai te atender muito bem é uma tela de excelente qualidade e realmente não tem do que reclamar da tela do Pocophone F1 temos aqui o tão famoso notch, né tem muita gente que gosta tem muita gente que não gosta enfim ele dá aqui a possibilidade de você fazer a retirada do notch, né digamos assim basta você vir aqui em configurações tela infinita e você vem aqui, ó Ride Screen Not seleciona e ele vai e corta o notch do smartphone deixando a tela aí proporcional deixando no notch somente aqui a hora, bateria, sinal de telefone, chip, enfim então você fica aí com uma tela proporcional eu particularmente gosto então vou deixar aqui habilitado pra mim não tem problema algum então nada de ficar falando ah, tem o notch, é ridículo você tem como tirar e fica tudo tranquilo é pra gosto do cliente aqui você deixa do jeito que você quiser a tela do smartphone passando agora vamos para processamento e memória ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm o mais top o Snapdragon 845 que consiste aí em um octa-core com clock máximo de 2.8 GHz na sua GPU temos a Adreno 630 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno essa versão que eu tenho em mãos lembrando que ele tem aí expansão de memória para até 256 GB vale lembrar também que temos versões com 128 GB e 256 GB de armazenamento interno e tudo isso roda muito mas muito bem mesmo no Android 8.1.0 que é aí o Android Oreo galera, com relação ao desempenho vocês podem ficar aí tranquilos vão estar muito bem servidos a proposta do smartphone é ser um smartphone extremamente rápido e isso ele faz muito bem para suas tarefas diárias como Facebook Instagram aplicativos do uso diário você vai rodar sem problema algum e para jogos mais pesado pode ficar tranquilo que você vai rodar tudo no máximo é difícil medir sim a diferença entre aparelhos com o Snapdragon 845 sabemos que temos smartphones bem mais caros que o Pocophone F1 com esse processador mas não fica nada atrás esse smartphone pelo contrário ele ainda tem até uma vantagem porque ele vem aí com a tecnologia o sistema né Liquid Cool que é o resfriamento é líquido né resfriamento a água digamos assim para ficar mais fácil de entender que melhora ainda mais o seu desempenho para jogos então é excelente isso aqui você vai estar muito bem servido galera aproveitar aqui e abrir o YouTube mostrar a qualidade de áudio do smartphone temos um áudio estéreo é espetacular o áudio do aparelho vou mostrar já já aqui para vocês vamos lá sair daqui sair daqui sensacional galera sensacional áudio desse smartphone não tem do que reclamar é um áudio com a qualidade incrível e que é muito alto o som estéreo é outro nível e o Pocophone está de parabéns com relação a teste AnTuTu para a galera que gosta ele fez a marca incrível de 263.344 pontos é realmente uma pontuação muito boa já esperada para o Snapdragon 845 testei vários jogos no bichinho Bully Shadowgun Legends GTA San Andreas Asphalt 9 PUBG Mobile que é o grande queridinho da galera vou abrir aqui dois para que vocês possam ver o desempenho rapidamente do smartphone primeiramente Asphalt 9 depois eu abro lá PUBG Mobile e alternar entre eles para ver como é que ele se sai no multitarefa vamos aguardar aqui que abre bem rápido o Asphalt 9 não vai ser problema nenhum já abriu sem problema algum vamos dar uma olhada aqui nas configurações ó está na qualidade padrão eu vou mudar aqui para que vocês possam ver estou mudando aqui na frente vai pedir para reiniciar o Asphalt 9 ele já vai reiniciar aqui vamos lá ele vai voltar sozinho pronto já fiz a alteração aí da resolução já está voltando pronto já iniciou novamente muito rápido vou colocar aqui uma corrida rapidamente para que vocês possam ver galera o desempenho dele é incrível não tem do que reclamar é sensacional um top de linha de respeito e para quem gosta de jogar e o áudio o áudio caraca muito top qualidade incrível está aí rodando sem nenhum problema galera querendo tá finalizando aqui a corrida, vou sair e vou abrir agora pubs de imóvel e depois eu volto lá para o Asphalt 9 para ver o que ele fez com o game, se ele mantém pausado, enfim para a gente ver também a transição do multitarefa, vou adiantar aqui, já já volto com vocês jogo iniciado, maravilha mostrar aqui a resolução que se encontra o jogo, gráfico tá aí ó, HD, vou botar aqui para HDR, sim, forçar o máximo HDR e taxa de quadros no Ultra não tem como ser mais alto, o Ultra HD ainda não está disponível, voltar aqui e vamos iniciar a partida, galera iniciando o jogo vamos lá, esse carregamento aqui é bem rápido, vamos aguardar pronto jogo iniciado, deixei aqui o notch está habilitado para o jogo mas não atrapalha em nada, como vocês podem ver, e tá aí ó vou dar aquela corrida sem destino maravilha e vamos dar um salto aqui na piscina vai, não sobe não? sobe, filho uou pô, a piscina é rasa, é mó vacilo dá essas travadinhas aqui no começo, normal, normal, normal galera entrando, né na live vamos pular aqui, vou dar uma nadada aqui é raso também, não é possível pronto, ficou fundo tá quase iniciando vou voltar lá para o Asphalt 9 para ver o que ele fez com o game, ó jogo pausado de boa pode continuar aqui sem problema nenhum a transição incrível do multitarefa voltar lá para o PUBG ó já está aqui na parte do avião transição excelente como eu falei aí do multitarefa muito top, galera e jogo pausado também tranquilo vamos aguardar aqui a autorização do salto e já vamos finalizando aí a parte de processamento memória do smartphone já deu para ver aí tranquilo que é um top de linha de respeito e vai rodar absolutamente tudo que você quiser tá aí, ó salto maravilha, né galera quem gosta de pubs pode ficar tranquilo que você vai poder rodar sem problema algum saindo aqui vamos agora para a câmera do smartphone ele vem equipado aí com uma dual câmera traseira uma com 12 megapixels e abertura de 1.9 e uma com 5 megapixels abertura de 2.0 ambas aí com lente da Sony em Max 363 inteligência artificial e estabilização de imagem e na câmera frontal temos aí incríveis 20 megapixels com abertura de 2.0 a câmera do smartphone é o que? sensacional vai ter gente aí que vai enlouquecer agora mas para mim no geral se saiu melhor do que do Xiaomi Mi 8 sim o irmão mais caro dele temos basicamente o mesmo conjunto de câmeras o que muda no Pocophone é que ele tem aí uma abertura de 1.9 na câmera principal enquanto aí o Mi 8 tinha 1.8 e a câmera secundária do Pocophone é 5 megapixels e o Mi 8 tem 12 megapixels e como falei achei do Pocophone melhor fazer o que? não tem do que se queixar enfim a câmera é incrível a inteligência artificial está excelente dá um belo efeito aí diferenciado nas suas fotos as fotos ficam show tanto com a traseira quanto com a frontal de noite eu gostei bastante não é a melhor que eu testei claro o efeito retrato é muito bom dá um belo recorte um recorte bem detalhado e com relação aí a filmagem do smartphone sua máxima resolução é 4K e temos aí uma boa estabilização aí de imagem na qualidade de gravação Full HD outra coisa bem legal também que ele faz gravação aí em câmera lenta veja agora um slide com várias fotos e vídeos para que vocês possam comprovar a qualidade da câmera do Pocophone F1 e aí Se inscreva. Se inscreva. Ele com o máximo de zoom. Totalmente com zoom. Chegou 8 vezes de zoom. Puxa bastante. E agora... Totalmente sem zoom. Estou andando, falando normal, sem gritar, sem nada. Vou me aproximar ali do paredão para que vocês possam ver o macro. O dia está ensolarado, o céu aí bonito. Sem nenhum problema aí para a filmagem do aparelho. Chegar aqui para fazer o macro. Olha aí. Aproximou. Ele faz o foco. O foco é automático e também você pode opinar para ter aí o foco de toque na tela. Como você desejar. E é isso aí, galera. Voltando aqui, vamos para a bateria do smartphone. Ele vem equipado aí com uma bateria de 4.000 mAh com carga rápida. Com o uso intenso, ele durou sim o dia inteiro. Chegando no final do dia com cerca de 35%. Às vezes chegava com 40%. Isso com Wi-Fi, 4G e brilho automático. Temos uma bateria muito boa aqui. E foi outro ponto aí que ele desbancou aí o seu parceiro Mi 8. Está realmente um show. E vocês não vão ter aborrecimento algum com a bateria do Pocophone F1. Em tempo de tela ligada, foi preciso 12 horas para drenar ele por completo. E esse teste é feito com reproduções de vídeo no YouTube. Com brilho e áudio no médio. Vamos agora para os diferenciais do smartphone. Sem dúvida alguma, o maior diferencial do Pocophone F1 é seu preço. De longe, é o que mais chama a atenção dele. Não é que ele seja um smartphone extremamente barato. Mas, pelo que ele te entrega, tendo em vista o valor do smartphone, é algo espetacular. Temos um processador top de linha. Temos câmeras incríveis com inteligência artificial, desbloqueio por infravermelho. Enfim, estamos falando de um smartphone que custa R$ 1.300, cerca de 260 euros. Que faz a mesma coisa. Ou até melhor, né? Como eu citei aí o caso do Mi 8. Do que smartphones que custam R$ 2.000, R$ 400, 450 euros. Enfim, é por isso que falo aí sem medo algum. É o melhor custo-benefício já lançado até hoje. De todos os tempos. Mesmo daquela época dos Nokias. Aqueles Nokias tijolão. Até hoje, é o melhor custo-benefício em smartphone que já fizeram. A Xiaomi está de parabéns pelo trabalho que fez aqui no Pocophone F1. Leitor de impressão digital. Vamos lá. Bloquei. Desbloqueou. Olha a velocidade. Incrível. Incrível. Não tem do que reclamar desse leitor de impressão digital. Sem dúvida alguma, um dos mais rápidos que eu já testei aqui. Também você não vai ter problema algum. Face Unlock. Que isso. Olha isso. Olha. Com tripé na minha frente. Olha isso. É só apertar o botão. Ele nem... Olha. Pensou um pouco agora. Olha. É top. Sendo que o tripé está na minha frente. É incrível. Leitor aqui de fácil. Face Unlock dele. É extremamente rápido. Seguro. Ambientes escuros. Pode estar o breu que for. Ele vai conseguir desbloquear. Ele vai fazer a leitura do teu rosto. Até porque ele tem aí o desbloqueio por infravermelho. Então, Face Unlock do aparelho é incrível. Um dos melhores que eu já testei aqui no canal. Sem dúvida alguma. Ronda aparelho. Ele vem equipado aí com a tão famosa MIUI. Com algumas modificações aí muito bem-vindas pela Pocophone, digamos assim, né? É a MIUI tradicional, meio que misturada com Android puro. Temos aqui a gaveta de aplicativo, né? Digamos assim. Ó. Meio que muito parecida com o Android puro. Aqui, ó. Uma launcher bem bonita. Não tem do que reclamar. As configurações também bem bacanas. Então, no geral, gostei demais da Honda Pocophone. Ela está totalmente estável. Traduzida para o português. E recebendo, claro, atualização via OTA. Antes de irmos aí para a finalização, né? Da parte do que eu achei, finalizarmos a análise. Vamos aí para algumas questões que a galera está muito dúvida. Principalmente Netflix. A galera se incomoda com cada besteira. Netflix. Ele roda ou não roda Netflix em resolução boa? Galera. Sinceramente, eu não notei problema algum. Rodei vídeos aqui no Netflix. Não vou mostrar aqui por conta de direitos autorais, para não ter problema. Mas, se ele roda em 4K, Full HD, HD, SD, não sei. Só sei que para a qualidade, para o tamanho da tela dele, fica lindo. Não notei diferença alguma para outro smartphone. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Para de cortar pulso. Para de enfiar o dedo na garganta para vomitar. Esquece. Vai rodar Netflix com resolução muito boa. Agora sim. Para finalizar, vamos para a parte do que eu achei. A minha opinião sobre o Pocophone F1. Galera, como vocês sabem, eu testei aí o Xiaomi Mi 8. É um aparelho bem mais caro que o Pocophone. Falei algumas coisas que me incomodaram nele. A ausência do infravermelho. Até porque é um top de linha da empresa, o Xiaomi Mi 8. E como um top de linha, qualquer diferencial é bem-vindo. E é cobrado pelos clientes, pois estamos pagando mais caro por isso. Não é o caso aqui do Pocophone F1. É um aparelho bem mais barato. E não posso ser hipócrita de reclamar da mesma coisa aqui. Até porque estamos falando de um aparelho bem mais barato do que o Xiaomi Mi 8. O que eu vejo muito na internet é gente tentando achar defeito no Pocophone. Galera, não tem defeito. Eu realmente não achei nada de mal nesse smartphone, tendo em mente o preço dele. Galera, resumindo. É incrível. Eu amei o smartphone. A Xiaomi está de parabéns. É, sem dúvida alguma, o melhor custo-benefício. E digo, estou muito ansioso para o ano que vem para o Pocophone F2. Porque vai estar incrível. Gostei demais e está muito válido a proposta da Xiaomi. Um aparelho top de linha por um preço de um intermediário. Sensacional. Está incrível. Pode comprar sem medo algum que vocês vão estar com um baita aparelho. Processamento incrível. Câmera incrível. Tela incrível. Leitor de face infravermelho. Enfim, aparelho sensacional. Galera, a análise foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também que não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.